Nós recebemos o Sr. Gustavo, hoje ele está assumindo aqui a região de Alto Gárcio, ele está no polo de Rondonópolis. Então nós já tínhamos uma demanda, que na época era o Fábio que acompanhava, era o engenheiro responsável. Até foi iniciada aqui a obra desse calçamento aqui em frente à escola Itrocorreia, mas devido ao período choveu, eles suspenderam, retornando, que era para ser retornado agora em março. E aí em contato com o Fábio, ele estaria se desligando e passando aqui para o Sr. Gustavo toda a demanda do nosso município. E aí nós agendemos a agenda com ele, ele ficou de vir aqui dentro desse mês de março, hoje estamos recebendo ele. Tivemos uma reunião lá na Secretaria de Obras para passar a demanda, o que é realmente que nós precisamos aqui da Avenida 7 de Setembro, que é a responsabilidade do DENIT. Claro, o município, nós temos sim responsabilidade, porque a nossa cidade está dentro do nosso perímetro urbano. Mas a gente precisa aí dessa colaboração com o DENIT. E aí um dos pontos nossos é aqui a Avenida, a escola Itrocorreia, a demanda dessa travessia de alunos. Nós já conversamos com o inspetor Donizete, a gente já faz aqui um trabalho junto com o departamento de trânsito. E aí a gente bolou na época estratégica, que seriam duas lombadas próximas. Essas lombadas já foram feitas, agora tem umas faixas de pedestre também que nós vamos, a solicitação é para ser feita, terminar de organizar essa calçada. E aí tem todo o contorno aqui da 7 de Setembro, que são as passarelas, as calçadas, os bueiros, onde estão quebrados. A prefeitura sempre vinha fazendo algum palé ativo, mas a gente precisa efetivamente de um serviço bem feito, sendo realizada pelo DENIT. Então, ele está conhecendo, veio pessoalmente aqui para verificar toda essa demanda, e para a gente estar fazendo aqui, ele está verificando junto com a empresa contratada pelo DENIT, o serviço sendo retomado e concluído. E aí